Homem e mulher se encontram, lei da natureza Não te conhecia, mas te conheci princesa Meu mundo vazio, tudo era escuro Com outras ilusões, sentimento inseguro Um coração de pedra que era sofrimento e dor Como um cristal se quebra, transformando-se em amor O dia virou noite, a noite virou dia Quase fiquei sem voz, mas falei o que sentia Você toda sorridente, chamou pra dançar na pista E falou no meu ouvido, você é minha maior conquista Esperava você na saída da escola E você ia me ver quando eu jogava bola Lembrei do passado, da minha história Momentos ruins que ficaram na memória Resolvi esquecer e tirar da mente Porque o que importava pra mim é felicidade no presente Acordar com você, nas manhãs de domingo E ouvir você dizer amor, te amo, sorrindo Quando eu te encontrei Não sabia que seria assim, o bem e o mal virou Aham, quando eu te encontrei Não sabia que seria assim, o bem e o mal virou Aham, os tempos se passando Relacionamento aberto, por você jurei ser um namorado eterno Parei de beber, esqueci das amizades Encontrei em você mais do que minha metade Arrumei também um trampo decente Futuro eu não tinha, hoje tem estou contente Seu sobrenome, no piscar de olhos Desilusão, desilusão, várias espadas cravadas no coração Amor que fere é só cicatrizes no peito Sofrimento, lágrima escorre e não tem jeito Direto e reto, lembro do que passei com você Quantas vezes deixava tudo para te ver Não deu valor pra mim, só deu muita tristeza Parti pro crime, era pistola e farinha na mesa Fui preso, você nem ligou, nem se importou Isso meu coração novamente se quebrou É só veneno nas lembranças do passado Sequela na mente, sonhos despedaçados Passei por várias coisas para a gente ficar junto Perto de ti eu me sentia em outro mundo Pensei que com você eu escreveria uma grande história Achei que seria minha estrela, minha joia Aí, eu sofri sim, mas aprendi A gente só levanta, se cair eu renasci Com outra pessoa, escrevo uma nova história Coisa ruim do passado, quero apagar da memória Quando eu te encontrei Não sabia que seria assim O bem e o mal virou Só bem pra mim Quando eu te encontrei Não sabia que seria assim O bem e o mal virou Aê, amor eterno É o que dura enquanto existe O bem e o mal virou